E em comemoração à Semana da Pátria, a Marinha do Brasil promove uma exposição em Brasília. No local, crianças e adultos têm a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos utilizados pelas forças armadas, como carros, tanques e mísseis. Tanques de guerra, viaturas da polícia, armas não letais, fuzis e granadas. Na exposição, que está no Parque da Cidade, em Brasília, a criançada pode ver de pertinho os equipamentos usados pelas forças armadas. Eu achei isso aqui também muito legal. Você gostou mais da parte da Marinha, Aeronáutica, do Exército? De qual que você gostou mais? Ai, do Exército. A Aeronáutica trouxe um simulador de voo. Eu gostaria muito de pilotar um avião desse, eu acho bem legal. Esse equipamento é o Míssel Mistral. Ele é usado pela Marinha para abater aeronaves que entram sem autorização no espaço aéreo brasileiro. A exposição é coordenada pela Marinha do Brasil, em comemoração à Semana da Pátria. Os pais aprovaram a iniciativa. O civismo, a pátria, nosso país, não só a questão militar e forças armadas não, mas mostrar o que a polícia tem de bom, não só a questão de prender bandido, mas a proximidade dela com a sociedade e valores que a gente deveria cultuar que hoje estão esquecidos. E não é só diversão. A polícia civil orienta sobre prevenção a drogas. A família entra, ela faz a visita, conhece as drogas que estão expostas lá na nossa vitrine e nós informamos qualquer informação adicional que a família queira saber. É hora de aprender agora, quanto mais cedo melhor. Até a próxima.